Salve Maria, carismos, seguidores e heraldos sem segredos, hoje estamos com o tempo contado porque estamos preparando as malas para uma viagem para a Colômbia. Em breve, nesta noite, estamos de viagem para a Colômbia, mas antes queríamos contar para os nossos seguidores por que estamos indo para a Colômbia. Para os seguidores e heraldos sem segredos entenderem bem por que estamos viajando para a Colômbia, então, convidamos um arauto do Evangelho que esteve na viagem que Mons. João fez à Colômbia em anos passados para justamente explicar a gênese dessa nossa nova viagem. Salve Maria, senhor Macabeu! Salve Maria, padre Zogaibe! Você está bem? Melhor agora com o senhor aqui. Então, senhor Macabeu, vamos direto ao nosso tema. Qual foi a gênese das viagens e qual era a intenção de Mons. João com elas? Alguns membros do grupo estavam fazendo viagens pela América. Uma coisa impressionante. E as tantas mãos o senhor pensou, olha, agora eu acho que o ideal seria a gente fazer uma turnê. Nunca tinha sido feito isso assim. Uma peregrinação com a imagem de Nossa Senhora, de Fátima, e levando coriabanda. Nossa, impressionante. Uma batelada de gente. Acho que uma comitiva toda tinha umas 45 pessoas. 40 dias de viagem. Agora, senhor Macabeu, quais foram os fatos que mais marcaram essa viagem de Mons. João? Colômbia foi uma coisa completamente diferente. Saiu totalmente da rotina. Porque chegando lá, tinha uma série de emissoras de TV, de rádio, jornais, revistas, que já tinham marcado entrevista. Os caballeros da Virgem é considerado o grupo coral mais importante de Latinoamérica. Su vida gira em torno a Virgem de Fátima e ao canto gregoriano. Dito que a fé mueve montañas, pero anoche em Medellín quedou demonstrado que também mueve mares de gente. Desde muito tempo, milha de creyentes confeccionaram as vías cercanas à igreja de San Joaquim para assistir ao concierto do coro e a banda sinfônica de Nossa Senhora de Fátima. Cuéntenos, qual é o motivo de realizar aqui, em nossa cidade, um concierto com música gregoriana e polifônica? Boas noites, televisivos. Aqui é que a gente está necessitando de um auxílio sobrenatural. E a banda sinfônica de Nossa Senhora de Fátima, que vem desde Brasil, por primeira vez em Colombia, iniciando uma gira por todo o continente. E também uma gira, não somente em Bogotá, mas em diferentes cidades do país. Vão estar em Santa Marta, em Barranquilla, em Cali, em Medellín e aqui em Bogotá. Hoje vamos estar, então, com eles, com o diretor e o gestor dos caballeros da Virgem, o senhor João Cláudio. E assim, mas com uma abertura, depois que terminava o programa, o programa era consagrado à Nossa Senhora. As manchetes dos jornais eram super impressionantes. Não era uma coisa que não estava ainda assim na rotina. Ou seja, e os senhores que estavam lá, assim, não estavam nem conscientizados de que ia ter essa repercussão? Não, não, porque eu falava, vamos lá fazer umas apresentações, o grupo está se mexendo. Então foi uma coisa incrível. Mas custou, custou sangue. O senhor sabe que apostolado custa sangue. Apostolado não é... Quando a gente lê aquelas passagens do Evangelho, que os apóstolos não tinham nem tempo de comer. O próprio Nosso Senhor Jesus Cristo ficava com pena deles, levava eles para um lugar retirado, para descansar um pouco, para poder se alimentar. Essa experiência se deu nessa primeira viagem a Colômbia. Porque, padre, sem brincadeira, tinha que madrugar para entrevista. Depois, ao longo do dia, tinha treino do couro e da banda, tinha treino musical. E à noite tinha apresentação. Mas quando terminava a apresentação, as pessoas todas vinham em cima. Queriam conversar, queriam conversar. Até terminar de conversar com todo o público, etc. As pessoas todas sobretudo em cima de Monsenhor João. E quando terminava tudo, a gente tinha um jantar. Imagina, esse jantar, às vezes, começava meia-noite. Terminava às 12 da manhã e o dono da casa, o anfitrião, a pessoa do restaurante, pedia músicas. Então, tinha música. Vamos sentados mesmo, cantar um Ave Maria. Mas as repercussões foram impressionantes. Porque era uma viagem que Monsenhor não foi para, evidentemente, tal será, como um conjunto musical para fazer apresentação, numa turnê comum. Era uma viagem de apostolado, de evangelização. Levar a Nossa Senhora, levar a Santa Igreja Católica através da música. Levar o carisma dos... A música era apenas um instrumento. Era um veículo, um veículo da graça. Como os componentes do couro e da banda eram os veículos dessa graça. É interessante que Monsenhor sempre, 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 colocando a vida interior acima de tudo, era uma viagem, assim, numa clave completamente religiosa. Impressionante. E as pessoas de fora percebiam isso. Então, acontecia casos como esse. As aeromoças, imagina, indo para a Colômbia ou da Colômbia, indo para outros lugares, duas aeromoças ajoelhadas do lado de Monsenhor no corredor do avião, pedindo para ensinar elas a rezar o rosário. Porque esse texto é tão bonito e não sei o que, como é que... E Monsenhor e João, imagina. E as duas aeromoças ajoelhadas ali no corredor, não deu nem levantar. Monsenhor não era nem sacerdote. E Monsenhor explicando passo a passo, com livrinho para elas e tal. Ah, então, quanto tempo demora? Ah, eu acho, calculo que uns 45 minutos. Ah, então, olha, está perfeito, porque quando eu chegar em casa hoje, eu já vou começar a resolver o primeiro rosário. Impressionante. E o piloto do avião dizendo essa coisa interessante. Atenção, senhores passageiros, quero saudar de modo especial a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que está aqui, toda a reverência que nós temos, esse voo, um voo abençoado e tal. E também pelos cavaleiros de Labirre que nos acompanham. Ou seja, tudo era uma ocasião para Monsenhor fazer apossolados. E tocar as almas, ser instrumento da graça, levar a devolução à Nossa Senhora. Assim, vai, gente que mudava de vida, por exemplo, um pastor protestante que foi numa apresentação, não queria ir nessa apresentação. Ah, igreja católica, não sei quem. Esse pastor protestante foi lá, assistiu a apresentação e se converteu. Porque há algum tempo atrás que eu estava me pondo problema, mas tinha qualquer coisa que não me deixava voltar para a igreja. Mas quando eu vi vocês, aqui, nessa apresentação, nossa, a igreja católica tem uma força, a igreja católica tem uma beleza, a igreja católica tem uma atração. Eu vou voltar para a igreja católica. E renunciou a ser pastor e voltou a ser católico mesmo. Agora, Sra. Cabelo, isso são as repercussões que chegaram ao ouvido dos senhores. Que os senhores presenciaram, às vezes as pessoas tinham coragem de abordar os senhores e comentar. Agora, imagina quantas outras. Quanto a graça tocou a alma das pessoas, quanto Nossa Senhora tocou os corações. E no dia do juízo a gente só vai descobrir essas maravilhas todas. Conversões que se deram, que nós nem ficamos sabendo que se deram. Pessoas que mudaram de vida, morreram bem. Foi uma forma de fazer apostolado. Hoje em dia, o que as pessoas veem nos heraldos do Evangelho? Essa maneira de se utilizar da música e alguém explicar de uma forma religiosa? Isso foi o nosso João que institucionalizou? Foi ele que começou a fazer isso, não? Ele se utilizava, literalmente, da música para fazer uma pregação. Se o homem cumpre os dez mandamentos, aí está o ordem. Aí está a paz. A paz se encontra na virtude. A paz se encontra na adoração a Deus. A paz se encontra na prática dos mandamentos de Deus. Agora, se o Maccabeu, assim, na Colômbia, o senhor esteve lá com o Mons. João, o senhor teve essa graça, que fato mais me marcou, assim? Quando dizem para o senhor, se o Maccabeu, o senhor pode contar a história da Colômbia? Aquele primeiro... O que mais me marcou, assim, foi a segunda viagem à Colômbia. Na segunda foi no Palácio de los Desportes de novo. É Maria La Blanca Paloma. Cantem, porque agora o concerto é com você. Ainda o que mais me marcou, assim, foi a segunda viagem. Ainda o que mais me marcou, assim, foi a segunda viagem. Amém. 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 Essa foi apoteótica, porque foram duas horas de apresentação musical no Palácio de Les Desportes. Duas horas. Depois de apresentação musical. E o pessoal, outra, outra, outra. Não pediam bis, né? Falam, outra, outra. E não parava mais. E as tantas foi numa música lá chamada Reina de Colômbia. Maria é Reina de Colômbia. Cantemos juntos também para alabar a Virgem. Que Monsenhor, chegou uma das apresentadoras, e ela passou para o Monsenhor, ela teve a ideia de passar a bandeira da Colômbia para o Monsenhor. Então, ele começou a reger com a bandeira da Colômbia. Monsenhor. 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 Monsenhor, cautelão. Monsenhor. Menos. Monsenhor. Amém. 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 Vamos a hacer la entrega de todos nosotros, de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestras almas, de nuestros pensamientos, de nuestra inteligencia, voluntad, de todo lo que pertenece a nosotros, pongamos en las manos de la Virgen con esta bandera, con este símbolo de Colombia. Vamos a ponerle los pies de la Virgen para que ella reciba todo lo que es nuestro en una consagración total de nosotros y de esta nación a su inmaculado corazón. ¡Aplausos! ¡Aplausos!